É trinta e quatro aqui. Três, dois, um... Entra! 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 Aqui ó! Nesse ping! Nesse ping! Nesse ping! Entra com 100%! Entra com tudo pessoal! Entra com tudo pessoal! Dano no pino! Dano no pino! Foca last hit! Foca last hit pessoal! Foca last hit pessoal! Foca last hit pessoal! Pegar um porra! Até dar mano! Vai até dar! Bufa a Caroline pessoal! A gente vai precisar de crítica agora! Bufa a Caroline! Qualquer lugar aqui na frente! Qualquer lugar aqui na frente vai! Tô tentando! Anomani já explotou! Pessoal aceita o CTG! Aceita o CTG todo mundo! Aceita o CTG! Direto! Bomba no pino! Bomba no pino! Vai! Todo mundo! Bomba no pino! Bomba no pino dedos pessoal! Bomba no pino dedos pessoal! Bomba no pino dedos! Anomani explotou a gente! Bomba no pino! Vai! PVP na bandeira! PVP na bandeira! Entra nas flames! Flames! Já entra nas flames! Flames! As flames já entra mano! As flames já entra! As flames já entra! Já tem flames plantado aqui! Defende as flames! Defende as flames! Pessoal! Defendendo aqui! Defendendo aqui! Defendendo aqui! Trap de elefante quando der! Trap de elefante quando der! Aqui ao redor da bombeira! Trap de elefante quando der! Defendendo aqui pessoal! Defendendo aqui pessoal! Defendendo aqui! A gente vai fazer PVP agora com anomani! Defendendo aqui! Bora! Mano! Tá vazando tos na live porra! Que esses caras descobriam isso aqui mano! Tô assistindo o live provavelmente! Bora! Bora! Avança aqui! Avança aqui! Vai! Dá push nades! Dá push nades aqui! Bora! Dá push nades aqui mano! Dá push nades aqui! Volta agora até a bandeira todo mundo! Quem tá viu volta na bandeira! Trap de elefante! O nosso elefante! O nosso elefante sacaram antes de destruir? Volta na bandeira todo mundo pessoal! Nas costas da base tem pessoal! Volta pra bandeira! Volta pra bandeira pessoal! Bota munição na frame por favor! Bota munição! Bota munição! Volta pra bandeira todo mundo pessoal! Trap de elefante mano! Lembra que eu vi Trap de elefante? Quando eu der bota a Trap de elefante aqui atrás! Ô porrada! Tá saindo na tua live que eu tava aqui mano! Fui! Acabou o CTG mano! Efim e TrampEscia Inscreva! A bandeira tá plantada? Bandeira tá plantada! Ah! Tá! Nos dá para defender aqui? Mostra uma disposição… Dê trava de elefante pessoal! Bota um trap de elefante pessoal! preso! Defo! Engaje na elefante! Engaje aqui na totem elefante! 100%, gasta tudo! FALANTEUSU! ぜ-me alair o eléfante no urso pelo 고민! hidesIZ! Viva! Não tem elefante vivo. Mas tava quase nascendo um... Entra, 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 entra. Pode entrar, pode entrar. 100%. Pessoal, todos estão ao redor da bandeira. Todos estão ao redor da bandeira, pessoal. Todos estão ao redor da bandeira, bora. Mano, trap de elefante! Trap de elefante! Trap de elefante! Alguém recuo tenta colocar um trap. Dá pra botar de longe. Trap de elefante, pessoal. Não precisa estar em cima do elefante pra botar trap. Trap ao redor da bandeira. Trap de elefante ao redor da bandeira. Coloca nessas falhas dos murinhos aí, que é por onde o elefante passa. Pô, velho. A gente descobriu isso aqui, mano. Pô, a gente teria pegado o pin no palco, né? Relaxa, tem tempo, tem tempo. Só juntar, botar trap e dar um 3 bombão lá, a gente leva. Tem todas municiós na frame? As duas frames estão. Um, down. Fechou. Trap, pessoal. Vem pra cá, vamos dar bombão no pin agora. O elefante não pode chegar até aqui, não. Junta aqui, junta aqui no ping-host. 3, 2, 1... Engaja no pin no dedo. Bomba no pin. Ignora o PVP. Bomba no pin. Bomba no pin. Bomba no pin. Canhão, preciso de canhão aqui. Preciso de canhão aqui. Pessoal, se mata dentro do pin e renasce na bandeira. Se mata dentro do pin e renasce na bandeira. Se mata dentro do pin e renasce na bandeira. Se mata dentro do pin e renasce na bandeira. A cal vai ser suicida. A partir de agora é só essa cal. Não tem outra cal além dessa. Se joga no pino. Se joga no pino. Se joga no pino. Se joga no pino todo mundo. Se joga no pino. Se joga no pino todo mundo. Morre dentro do pino. Pode voltar pra base agora quem tá vivo. Volta pra base. Volta pra base agora. Volta pra base. Renasce esperando a bandeira Renasce esperando a bandeira Eu preciso de Hawat e Canhão caindo lá na base deles Hawat e Canhão caindo na base deles Eu preciso disso Nasce pessoal, nasce pessoal Já dá pra nascer Alguém coloca a trap de elefante aqui no ping vermelho Tá sem aqui Pra aí tá lotado Mas aqui no vermelho não tem Vem no ping, todo mundo no ping Nascer aqui no ping rápido Limp esse cara Ele está engajando na gente Defende, cura BT Cura PT, cura PT, cura PT Engaja no pino em 3, 2, 1 Bomba no pino, bomba no pino Limpa no money primeiro Desengajaram, eu não vi que eles engajaram Limpa no money primeiro Aí frame no elefante pessoal O cara do elefante tem que cair O cara do elefante tem que cair Cadê as traps, mano? Cadê as traps, pessoal? Estamos jogando sem traps hoje, pessoal Cadê as traps, pessoal? Bora, pessoal A gente tá travado Tem que botar traps nele Bota alguém uma trap no chão ali, mano Derruba esse elefante, cara Derruba esse elefante Eu bubo na rau roll Ele é bubo na rau hill Derruba esse elefante ousel Derruba esse elefante ousel Agora vai até o Kingdom todo mundo Se joga até o PNG Se joga até o PNG Se joga até o PNG Estou batendo e polida Se joga até o PNG Canhal, eu preciso de Canhal no PNO Estão batendo rodada e polida lá, mano Bora Engaja no PNO 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 Aqui no meu PING Dá pra engajar Não tem Flame aqui Aqui no meu PING Não tem Flame no meu PING Aonde não tem flame, pessoal? Bate por onde não tem flame. Bora. Dano no pino, dano no pino, pessoal. Eu quero todo mundo se jogando dano no pino. Pessoal, pino, pino. Ignora esse elefante aí. Pessoal, vocês estão tirando PVP, mano. Eu não quero tirar no PVP. Eu quero dano no pino. Esse pino vai fechar. Tem 4 minutos, cara. Tem 4 minutos, mano. Se vocês querem ganhar, mano, tem que ir no pino. Vem no pino, vem no pino. Deixa só P2 na base. A P1 é direto no pino, pessoal. Direto no pino. Nasce da bandeira agora, guarda na bandeira. Quem tá vivo agora, Kaita. Quem tá vivo, Kaita. Mano, foca a porra do pino, mano. Vocês estão focando elefante, cara. Tô falando, mano. O problema... A gente vai ganhar algumas guerras, mano. Vocês estão tirando X1, cara. Vocês estão andando sozinhos pelo mapa, tá ligado? A gente iria um, mas tiraram o best-in-a-lo. Estão batendo pedra polida. Estão batendo pedra polida. Estão batendo pedra polida. Boa, ralax. Boa, ralax. Elefante aqui não dá mais, tá? Aqui é 3 minutos. Elefante aqui não dá mais. Nasce da bandeira. Vamos dar bomba no pino agora, todo mundo. Rápido. Pessoal, Chrome PVE. Chrome PVE. Não usa Chrome PVE. Chrome PVE. Chrome PVE é alvoroço. 3, 2, 1. Se joga no pino. Todo mundo se joga no pino. Um atrás do outro. Se joga dentro do pino. Engage deles. Foda-se. Ignorem o engage deles. Dá V, dá V. Passa o engage deles. Vai até o pino. Vai até o pino. Vai até o pino. Vai até o pino quem conseguir. Vai até o pino quem conseguir. Bate no pino. Bate no pino. Se matem pelo pino. Não é kill agora. É pino. É pino. Tá 50%. Tá muito bom. Me dando no pino. A partir de agora, pessoal. Vocês vão se jogar direto nesse pino infinitamente. Nasce da bandeira todo mundo. Call PVE. Nasce da bandeira todo mundo. Call PVE. Call PVE full. Kawatia, tira. Kawatia, não deixa bater polida. Nasce. 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 Vamos pelo arco agora. Vamos trocar o lado. Vamos pelo arco. Vamos pelo arco agora. Nasceu. Vai pelo arco. Vai te jogando no pino. Nasce da bandeira. Call PVE, pessoal. Call PVE agora, pessoal. Tudo PVE. Diga PVP. Tudo PVE. Alvoroço e PVE. Bora. Alvoroço e PVE. Vem pelo arco. Vem pelo arco. Vem, vem, vem. Vem comigo aqui pelo arco. 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 Vamos pelo arco de classe. Sobe PA. 100%. Entrando em 3, 2, 1. Entra. 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 Entra no pino deles, pessoal. Passa. Passa. Usa a movimentação da classe, pessoal. Passa. Até o pino. Até o pino. Dando no pino. Quero bomba no pino. Bomba no pino deles, pessoal. Bomba no pino deles, pessoal. Bomba no pino deles, pessoal. Kill não vai ganhar, pessoal. Esquece kill. Esquece kill. Dando no pino. Só precisa do pino, pessoal. Depois vocês tem pvp, cara. Depois vocês vão ter pvp. Depois vocês vão ter pvp. Os miduka seca aqui também. Depois vocês vão ter pvp. Vai, dude. Depois vocês vão ter pvp, mano. Foca o pino. Foca o pino. Foca o pino deles. Foca o pino deles. Foca o pino deles. Foca o pino deles. Fica vivo. Fica nesse lado aqui. Mantenha nesse lado. Mantenha nesse lado. O miduka vai entrar. Caindo, pessoal. Pega. Nasce. Vem direto pro pino. Nasce. Vem direto pro pino. O pino vai cair. Mantém, 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 os minducas não vai, mas vai Mano, a gente não pode perder o last hit, galera Bora, rapaziada, bora, rapaziada Bora, rapaziada, dano no pino, nasce da bandeira e dano no pino Nasce da bandeira e dano no pino, pessoal Nasce da bandeira e dano no pino Limpa os minducas, todo mundo, venda a bandeira até os minducas aqui, mano Venda a bandeira até os minducas, bora Venda a bandeira até os minducas, pessoal Limpando aqui no pino, limpando aqui no pino A gente consegue, a gente consegue Sai da defesa, sai da defesa Sai da defesa, pessoal, sai da defesa, pessoal Entra no pino, se joga todo mundo no pino agora Fica aí na pedra, fica aí na pedra. Dano no pino, pessoal. Dano no pino, pessoal. Dano no pino, pessoal. Dano no pino, pessoal. Se explode pelo pino. Se explode pelo pino. A Normania tá entrando. Espera, espera. A Normania tá entrando. A Normania tá entrando. Deixa ela entrar. Caio um pouco, caio um pouco, caio um pouco, caio um pouco. Quanto tempo lê? Alguém vê o tempo? Minuto, minuto certinho. 58, 57. Segura no arco. Todo mundo no arco, todo mundo no arco. Calpa o PVE, todo mundo no arco. Fica no arco agora. Deixa a Normania entrar. Fica no arco. Tenta acertar o last hit. Tenta acertar o last hit. PVE é full, pessoal. PVE é full. Vai até o arco rápido. Vai até o arco rápido. Vai até o arco. Fica aqui no arco. Passa as furia. Passa as furia. Strike anizando por 100%. Passa as furia. 40. Buff de classe. 37. 30 segundos. 34. 3. 30. 2. 1. Entra, entra. Entra, entra. Aqui, ó. Nesse ping, nesse ping, nesse ping. Entra por 100%. Entra por tudo, pessoal. Entra por tudo, pessoal. Dá no pinu, dá no pinu. Foca o last hit. Foca o last hit, pessoal. 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 Vai pegar um porra. Pegar um porra. Tá vendo como se Gical ganha? Gical ganha. Se Gical sempre vai ganhar. Muito obrigado quem não chutou e mantendo a paciência. Se Gical não tem como perder. Não tem como perder quem segue Gical. Parabéns. Parabéns. Puta que pariu. Puta que pariu, irmão. Ainda bem que a gente perdeu aquele outro last hit, porque se não segurar ia ser mais difícil. Não, aqui só caiu porque a gente ajudou. Ele sozinho não é da conta. Não, mas... Manda GF no chat do servidor. Pessoal, hoje não quero Threshold. Manda GF, tá? Primeiramente, alguém me ajuda a tirar o bagulho do Zoom? Ajuda. Tá, pessoal, pessoal, por favor, pessoal, por favor, todo mundo, chat do servidor, manda GF, por favor. Todo mundo, todo mundo. Hoje sem Threshold, hoje o pessoal mereceu GF, vai. GF a todas as vezes que vocês, vai, GF, GF. Pessoal, só guilda legal hoje, tá ligado? Só guilda legal, só guilda bacana, PC Keeper, Momone. E hoje em Lucas, mano, foi da hora que eu ver com esses caras, mano. Pode mandar GF aí. Sem farpa, sem presente, sem minhas Erg, não consigo. Manda presente, não. Manda GF, pessoal. Manda GF pra todo mundo. Eu quero aguentar ter o meu nome GF. GF, valeu pelo belíssimo PVP, manda aí, pô. Mano, foi bom, foi bom. Foi da hora hoje, foi da hora. Pessoal, primeiramente, agradecer aqui... Tchau. 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 Tchau.